Graciele fez tantas maldades e tira uma de santa. Eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês verem a santa que ela é. Que ela é uma pessoa que Deus sabe que não é o coração dela. Que ela não tem maldade com ninguém. Que ela é uma pessoa pura. Uma santa que destruiu um casamento de 32 anos. Que desuniu toda a família. Que desuniu, praticamente separou a dupla, Zezé e Luciano. Uma santa. Veja aí o vídeo ela dizendo como ela se considera. Posso falar, a gente pode conversar muito sobre esse assunto. Mas, por um outro lado, dá um medinho de divulgar isso com todo mundo. Porque recebi muitas mensagens lindas, muitas mensagens. Ainda não consegui responder todo mundo. Muitas mensagens de amor, sabe? Emanando coisas boas, energias. Mas também tem as mensagens pesadas, ruins. A gente não tem como fugir disso, né? De pessoas ruins, com coração ruim, que te deseja coisas ruins. E isso, a gente não tem como evitar nem controlar. A gente só pede a Deus pra nos blindar, nos proteger. Que é o que eu fiz antes da gente soltar essa notícia. A gente fez uma oração. Pedir muito a Deus proteção. Pra nos blindar de todo o mal. Nos proteger e fazer, né? Eu ter essa gravidez bem. Mas a gente tá blindado. A gente, essas coisas ruins, não pegam na gente. A gente tá protegido, tá blindado. Mais ainda do que nunca agora. Porque Deus é tão maravilhoso. Deus tá sendo tão maravilhoso nas nossas vidas. Eu tenho tanta coisa pra falar com vocês. Tanta coisa pra dividir. Que, sabe, Deus tá me incomodando aqui. Que eu sei que eu preciso falar. Mas vai ter um momento certo. Mas, assim, diante de tudo. Eu posso dizer, assim, que a gente tá protegido por Deus. Então, não precisam. Sabe, quer falar coisa ruim. Desejar coisa ruim. Falar coisa desagradável. Julgar. Ah, enfim. Podem falar. Pode jogar pra fora. Dentro do coração de vocês. Que, às vezes, as pessoas se sentem melhor, né? Colocando isso pra fora. Mas não pega na gente, não. Mas a gente tá fortalecido. Fortalecido de amor. Né? De paz. De fé. De Deus. Então, nada de ruim. Pega na gente, não. Eu sou a prova viva, gente. Que Deus na minha vida é tudo. E quando a gente se entrega totalmente. A gente começa a ter intimidade com Ele. Entrega tudo nas mãos dEle. Se fortalece. Nenhum mal chega aqui. Nenhum. Nenhum. Pode até tentar. Mas, ó. Deus dá um jeito de tirar. Porque eu falo pra vocês. Deus ouve conversas que a gente não ouve. E Deus sabe do coração de cada um. Não adianta eu ficar falando. Eu posso estar aqui falando, falando, falando. Mas se eu tiver um coração ruim, feio. Deus vai saber. Mas o que importa é que tá aqui, ó. Isso é o mais importante de tudo. Mas agora vamos fazer o quê? Pra você secar esse cabelo aqui. Né? Agora vocês já sabem. Imaginam, né? Por que que eu cortei meu cabelo. Dessa vez mais curtinho. Que ele tá mais curtinho. Porque meu cabelo tá crescendo muito rápido. E eu tenho certeza que vai crescer mais ainda. Porque o cabelo cresce muito. A unha cresce muito. Vocês viram como minha unha tava grande? E aí eu quis cortar mais curtinho por causa disso.